Como solicitar os seus rendimentos aqui no mercado pago, hein? Para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Vamos lá. Estamos aqui na página inicial, vamos clicar aqui embaixo em mais. Agora vamos ir aqui embaixo, onde está escrito assim, informe de rendimentos. Agora vai aparecer como 2023, só que a gente precisa o quê? Do ano anterior. Então é só você clicar aqui na setinha e escolher o ano que você quer. Por exemplo, eu vou colocar 2022. Agora apareceu aqui, anual 2022, solicitar. Eu vou clicar em solicitar. Olha aí, seu arquivo estará disponível em breve. Agora é só aguardar, aqui está em preparação. E aqui, por exemplo, se você estiver no meio do ano, né gente? Por exemplo, 2023, não tem como solicitar por quê? Não terminou ainda, né? Não vai aparecer opção. Mas, ó, 2021 tem. São anos passados, né? Aí, gente, ó, passou um tempinho, eu vou voltar aqui agora para 2022. E vai aparecer assim, ó, visualizar, tá vendo? Então é porque já está pronta a declaração. Agora é só a gente clicar em cima. Coloquei visualizar, né? Clicar em permitir. Abrir com o drive. E vai abrir aí para você, gente. É só você salvar. E é isso aí. Espero ter ajudado. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau